E aí, eu tenho certeza que você já sabe, já matou qual música é essa. Sim, hoje a gente vai aprender desse Alagardo, o grupo Intimistas, de uma versão simplificada, galera, é simplificada mesmo, tá? Pouquíssimos acordes. Mais uma vez, sempre deixo aqui alguns acordes que são essenciais para a sua evolução aqui no instrumento. E falando em evolução, você que quer aprender cavaquinho do zero, primeiro link aqui na descrição para você que nunca nem segurou um cavaquinho, não tem noção de nenhuma, né, de música. Aprender cavaquinho com o meu curso chamado A Procura da Batida Perfeita, para você que não sabe nada. Eu repito isso porque muita gente pergunta, ah, Léo, mas não sei nada, nunca peguei no cavaquinho, estou começando agora, né? Será que eu consigo aprender, consigo evoluir com o seu curso? Sim, gente, para você que não sabe nada, primeiro link aqui na descrição. A cifra que eu vou deixar aqui do lado na tela para vocês é uma cifra exclusiva minha, né? Eu que cifro, eu que coloco os acordes em cima certinho da palavra, no momento exato que a gente vai trocar o acorde. E para você receber essas cifras, você precisa estar no grupo também, você precisa estar no curso, porque eu mando essas cifras lá no nosso grupo do Telegram, na nossa comunidade, né? Para a galera que está empenhada em aprender cavaquinho, está interessada em aprender cavaquinho. Então, não esquece, você está chegando agora aqui no canal, já faça a sua inscrição no curso, deixe o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal que é muito importante também, e me segue lá no Instagram, arroba músico Leo Soares, tá? Agora roda a vinheta e bora para o vídeo. Vamos lá, galera. Antes da gente começar para pegar os acordes da música, a gente tem a introdução, né? Certo? Como eu faço esse solinho? Vou passar primeiro a base para vocês. A gente tem o sol menor e o dó com sétima. Quatro tempos para cada acorde. Vai ficar aqui, né? Só isso, sol menor e o dó com sétima. Nas notas, na melodia, a gente vai tocar Ré, Ré, Fá, Mi, certo? Então, Dé, então fica dez, dez, treze, doze. Depois toco o dez solto, que é o Ré, o Dó e o Ré de novo, né? Então, muito molezinho, olha só. Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré. E eu repito. Ré, Fá, Mi, Ró. No comecinho eu fiz o trêmulo, né? Olha que legal. Depois, galera, acordes da música. Nós temos o sol menor, Fá menor, Si bemol com a sétima, Mi bemol, tá? Já vou deixar uma alternativa aí. A gente vai fazer Lá, Mi, Diminuto e depois o Ré com sétima nesse formato. Pô, olha, mas esse formato me mata, sim, para você ir acostumando. Se você tem muita dificuldade e quiser tocar música, show, faz esse Ré com sétima, mas vai treinando esse daqui, que é um formato diferente do Ré com sétima, tá? Então, Lá, Mi, Diminuto e Ré com sétima. Quem tiver muita dificuldade em fazer o Lá, Mi, Diminuto, faz o Dó menor, tá? Aqui eu sempre vou fazer o Lá, Mi, Diminuto até, para você ir acostumando com o som desse 2, 5, 1, né? 2, 5, 1. Voltou para o Só menor. A gente vai tocar a música toda nessa sequência. Exatamente. O que eu vou fazer agora? Cifra aqui do lado, batucadinha rolando no fundo para vocês. E vamos ver como que fica. Os intivistas deixam alagar, tá? Lembrando que eu não vou soltar a música no fundo, mas vou tocar essa sequência durante todo o tempo da música e vou relembrando um pouquinho da letra com vocês, tá? Vambora? 1, 2, 1, 2, 3, e... Produção, né? A letra. Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade, e agora que eu sou o crescedor, dá a tua fidelidade. Vou repetir, né? Mais feliz desse mundo, basta acreditar. Agora, olha que legal, fazer com o Dó menor, no lugar do Lá meio diminuto, né? É o 6, hein? Eu tô ganhando a vontade louca, lembra da gente, se a mão me ajuda em voar o vento. Como eu disse, quem tiver dificuldade, pode fazer no lugar do Lá meio diminuto, o Dó menor. Deixa lá, 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 eu prefiro o Lá meio diminuto, né? Tô sofrendo de amor, e depois a gente repete. Bonezinha, né? Agora, olha que legal, se eu mudar o shape dos acordes. Mi menor aqui, legal. Reconcede uma som menor. Sol menor. Fa menor. Mi bemol, né? Lá meio diminuto. Reconcede. Pessoal, como eu disse, só com essa sequência você já toca uma música toda, mas a gente pode fazer algumas variações aqui, né? Como no Sol menor a gente pode colocar ele aqui na frente, o Fá menor aqui, o Si bemol aqui, fica bem legal, o Mi bemol aqui. E depois, quem tiver dificuldade, pode fazer o Dó menor, mas esse também é um acorde complicado. Eu prefiro que vocês façam aqui o Lá meio diminuto e depois o Ré com sétima aqui, tá? Ou aqui é legal pra vocês irem treinando. Olha só, aqui tá simplificado, tá? Então, antes que me julguem, galera, comente aqui embaixo. Eu vou fazer a versão completa também. Se você quer ver a versão completa, comenta aqui embaixo que tem vários acordes. Por exemplo, ó, tô sofrendo de amor, mas de verdade, e agora que eu sou merecedor. Olha quantos acordes que tem a versão completa, né? E depois no refrão mais coisa ainda. Então, essa aqui é a versão simplificada pra galera que dá pra tocar, não fica errado, fica diferente do original. Valeu? Se você curtiu esse vídeo, não esquece, deixa muito like e comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Quer aprender cavaquinho? Vem pro meu curso, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana. Fui!